Boa tarde, boa tarde, galera Cereadão Aí, ó 28 metros, aí Fogo inteiro no pão Aí, logo mais no show Forte abraço, TCN presente Balão esticado no canto aí, ó Arranca ele, mas ele não sai A mão tá na boca Montando a boca aí, ó Amanhã eu não ia acordar, mas ele mostrava o vídeo pra ele 28 metros e dois Vai pelo balão ali Logo mais Vai do meio, né Vai que lugar Aí, ó 28 metros da dois, aí, ó Primeira gaiola Segunda Terceira Quarta gaiola Quinta gaiola Sexta gaiola Quinta gaiola Ou não, né Vamos fazer um teste Fica ajudando Só o papel lá Hoje dá o papel Só o papel Aqui sim Morel Só para o seu do lado Quem chegar se apagar Já pegando o corpo A lá Não tem Aqui Tchau 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 U곳 Tchau 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 O que é que abre o chão também é melhor. De pé aí, ó. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. 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 Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Mais devagar Ajuda o boy aqui no guia, pessoal Quem puder ajudar aqui Ronaldinho, passa pra cá Vai segurando a esticada aqui Ô John, segura aqui John É Estica ela mais pra trás ali Falou na cabeça aí Cabeça aí Você vai ter que abrir mais Ajuda meu pessoal Tem que subir uma guia Esse guia aqui, desce Pra cá Traz seu guia pra cá Abre mais Mano, a bala tá saindo reto Segura mais embaixo Ô Carioca Ajuda aqui, não dá nada não Tá travado Vai, vem ajudar Ô rapaziada, quem estiver olhando Ajuda nos guias, carai Tá forte Vem mais Tá tranquilo, não dá nada não Vocês não estão segurando não Tá tranquilo Tem que travar ela aqui, porra Tá filmando Tá filmando Vai, segura vocês aí Que falou que tá tranquilo Tá tranquilo, porra nenhuma É É Olha, duas gaiolas Vai liberando Vai liberando Vai liberando Aí ó Vai liberando Com o seu lixo Vai liberando Vai liberar Deixa eu dar coisa no braço pra cá Vamos brigar Vamos brigar Libera Libera esse guia aí Bora, se liberar de uma vez e depois não segura mais Deixa eu dar coisa pro boy Calma só não dá tranco E aí? Acertou agora, calma Alinhou agora Alinhou, o balão está alinhado O que tem esse daí que está segurando? Manda para cá, mano Aqui não está não O balão está passando de novo Mano, não dá tio, vai ligar para dar a cara Doceu, doceu Vamos virar Vamos virar, vai ter frio Ele vira, ele vira sozinho Calma aí, agora seguramos A gente vira aqui, vai ter que rodar ele lá Ele vai virar sozinho Ele vai virar sozinho Já rodou, já rodou Vai, vai Tá passando, passou da gente Não virou, hein Puxa o balão para cima Ae, deixa sair assim Deixa sair assim Virou Virou Aí ó, na cabeça aí ó Aí ó, na cabeça aí ó Não encontra agora, pode ir Libera o balão, falta uma gaiola Aí ó, falta mais uma aí ó Segura 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 o balão Vai aqui, vai aqui, vai aqui Libera, libera Ó, acerta ele, tá forte Aí ó, libera o balão Libera Última gaiola aí ó Última gaiola aí ó Ótima gaiola aí ó E aí mano E aí Tá bom Tá bom Peraí, peraí, peraí É Ó, sem gritar Sem gritar Ninguém fala nada Deixa o balão para fazer a parte dele Vai, vai Peraí Coisa linda aí Peraí 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 Aí ó 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 Olha só uma rica Peraí Tá aqui Aí ó Aí ó Aí ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL